A gente começa a edição de hoje falando de uma explosão que aconteceu ontem à noite no prédio da Dizzy de Fernandópolis. A repórter Melissa Alcântara está no local acompanhando tudo e tem mais informações pra gente. Mel, bom dia pra você. Como é que tá a situação por aí? Olá, Jéssica. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a área aqui ainda está interditada. Isso porque boa parte do entulho ainda está ali, Jéssica, no meio da rua. Eu vou até pedir pro Silvinho mostrar, pra vocês terem uma noção. A explosão foi tão forte que a janela, a grade e muitos tijolos foram arremessados aqui pro meio da rua. E a situação teve, claro, que interditar a rua. Lá em cima o cenário é de muita destruição. E o que foi apurado até o momento é que chovia forte quando tudo aconteceu e o curto circuito teria provocado essa explosão. Isso porque nessa sala que a gente vê aí na imagem, que é a sala onde fica o delegado, eram armazenados materiais apreendidos, não é, pela polícia, como pólvora e cartuchos. E por conta de faíscas, teriam então causado a explosão. Quem tá aqui com a gente é o doutor Orestes, ele que é delegado seccional aqui de Fernandópolis. E vai dar alguns detalhes pra gente explicar um pouquinho sobre a situação. Se tem a possibilidade, vocês acreditam, doutor, na hipótese de um atentado ou não? Essa hipótese está descartada. Como é que é? Bom dia. Bom dia. Essa hipótese está descartada. Como já foi dito, houve uma explosão provocada provavelmente por um curto circuito. Pois chovia no momento do fato. Mas a perícia ainda não é conclusiva ainda. Ela vai ser complementada agora no período da tarde, pra depois a gente ter uma definição real da causa do acidente. O que acontece em uma situação como essa? É aberto uma sindicância? Como é que fica? Ah, sim. Vai ser aberto um procedimento administrativo, mesmo porque houve dano ao patrimônio, né? Infelizmente não houve vítimas, nem policiais, nem terceiros, né? Mas em razão dos danos, tanto do prédio como dos bens que se encontravam na sala, vai ser feita uma apuração mediante um procedimento administrativo. E como é que fica o atendimento a partir de agora com a delegacia nesse estado, doutor? Olha, hoje provavelmente o atendimento aqui está prejudicado, mas nada impede que as pessoas que tiverem alguma ocorrência relativa a entorpecentes que se dirija até aqui, que nós temos policiais de plantão, e será levado pra uma delegacia mais próxima pra tomar todas as providências cabíveis. Tá ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação. E a gente vai perguntar aqui rapidamente também pro coordenador da Defesa Civil em relação ao prédio. Ele vai precisar ser interditado? Qual é o panorama? A Defesa Civil, ela tem uma preocupação de minimizar os impactos e salvar vidas. Neste momento, através da equipe de engenheiros, da Secretaria de Obras, da Prefeitura Municipal, foi feita uma avaliação técnica, onde a parte inferior do prédio nada sofreu, nenhum abalo, simplesmente a parte superior, onde tivemos que interditar quatro salas pra que possa ser feito todo o levantamento e também a limpeza da área, porque ainda há alguns restos de pólvora e também de munição. E é claro, todo esse trabalho vai ser feito agora no período da tarde. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. E por conta desses restos de pólvora e de munição, uma equipe do GAT foi acionada pra realmente garantir que não haja nenhum perigo, nenhum risco, pras pessoas que vão trabalhar por aqui. Jéssica. Obrigada pelas informações, Mel.